E ela falou que a nossa informação estava certa, que o Flamengo vai atrás de um lateral esquerdo, bateu o martelo aí, vai atrás de um lateral esquerdo e vai procurar um jogador livre no mercado e quer um empréstimo, não quer comprar, porque sabe que o Vinha vai retornar a qualquer momento, logo no começo da próxima temporada ou no final dessa, e a gente tem aí a possibilidade do Vinha retornar. Então o Flamengo não quer contratar um jogador por muito tempo, o Flamengo vai atrás de um empréstimo até o final do ano, buscar um jogador aí, um contrato de seis meses, no máximo um ano com algum jogador. Olha, a matéria da Raíza Simplício é a seguinte aqui, Sem Everton Cebolinha, Flamengo avalia repatriar Michael Dual Rilau. Relação entre clube e jogador pode ser trunfo na tentativa de diminuir os valores considerados elevados. E aí ela confirma a nossa informação. Um empate e dois lesionados, este foi o saldo do Flamengo contra o Palmeiras no último domingo no Maracanã. O Brunego perdeu Matias Vinha e Everton Cebolinha. O último, inclusive, não atua mais pelo Clube Carioca nesta temporada e tem o prazo de recuperação estimado entre quatro a seis meses. Diante deste cenário, o Flamengo avalia a possibilidade de repatriar o Michael. A informação foi trazida inicialmente pelo paparazzo rubro-negro e confirmada pela Goal. Além disso, a diretoria não descarta a contratação de outro lateral esquerdo, a depender do tempo que vinha ficará de fora. Ela confirma todas as nossas informações, cara. Muito bacana. A Raíza é uma... Eu tenho que falar para vocês, cara. Tem jornalistas que são muito honestos. Tem uns que não dão crédito por nada. São vaidosos. A Raíza é espetacular. E a gente aqui dá crédito para todo mundo. E mesmo assim, eles insistem em não fazer isso. Eu fico muito feliz quando tem gente honesta como a Raíza, sabe, gente? Merece que vocês se inscrevam no canal dela aí. Raíza Simplício. Siga, porque ela é diferenciada. Como tem a Letícia Marques no GE também, né? Como tem tantas pessoas que nos dão crédito aí, que respeitam o nosso trabalho como a gente respeita também. Coluna do Fla, né? Coluna do Fla, que a gente respeita o trabalho. Eles respeitam o trabalho nosso também. Olha, o custo de Michael seria um problema? Nos últimos meses, Cruzeiro e Corinthians tentaram a contratação, mas esbarraram nos altos valores do jogador. O atacante, que pode rescindir qual rilau ainda está janela, tem contrato até janeiro de 2025, pede algo em torno de 6 a 7 milhões de euros em luvas, além do salário considerado elevado. A relação entre Flamengo e Michel... Olha, Raíza, o que me passaram, gente de dentro do Flamengo, é que, na verdade, ele pediu 10. 10 milhões de euros e eles querem diminuir para 5, pelo menos. A relação entre Flamengo e Michel, no entanto, pode ser um trunfo da diretoria rubro-negra para conseguir diminuir os valores. O atacante nunca escondeu que prioriza o time carioca no futebol brasileiro e que tem uma dívida de gratidão após ter passado por um processo de uma difícil depressão no início de sua jornada no clube. Outros nomes no radar, Michel não é o único jogador na posição no radar do Flamengo. O scout do clube tem uma lista com alguns nomes que podem ser opção. Vale destacar que o setor é considerado importante para o técnico Tite e hoje tem apenas Bruno Henrique à disposição. Luiz Araújo tem sido improvisado por ali, mas a comissão técnica entende que não é o ideal. uma vez que o jogador perde sua principal característica e vinha de ótimas atuações pelo lado direito. E eu vou falar para vocês o seguinte, com relação ao ponta, a prioridade, sabendo que uma hora o Cebolinha vai voltar e que tem o Bruno Henrique, a prioridade é o direito e que ele jogue pelos dois. Então o Michel seria o nome ideal. Já falei isso aqui, vou falar de novo. O Michel é o nome ideal. E sobre lateral esquerdo, eles também confirmam a nossa informação. O Flamengo ainda valia para saber a gravidade da lesão de Matias Vinha. O jogador teve uma lesão no menisco confirmada e vai passar por cirurgia. O departamento médico ainda aguarda novos exames para saber se houve dano ligamentar. A diretoria, no entanto, debate sobre a possibilidade de fazer uma opção por empréstimo ou alguém que esteja livre no mercado. Foi exatamente o que a gente falou ontem. É muito bom a gente ter as confirmações dessa notícia e principalmente, ainda mais se tratando da Goal, da Raíza Simplício, que são seríssimos. Eu fico muito feliz, muito feliz de ter uma pessoa como a Raíza no nosso meio jornalístico, que respeita os amigos. A Goal também. Cara, é muito importante essa amizade entre todos nós. Olha só. Então, falar da situação do Wesley, porque a gente levantou que quem trouxe a proposta pelo Wesley não foi a equipe, o staff do Wesley. A proposta veio pelo Bertolucci. E aí gera toda uma questão sobre comissão e tudo mais. Então, não é só o Flamengo que está debatendo nisso, como tem que ser mesmo. Geralmente, é o staff do próprio jogador. Mas a informação que eu tenho é que o negócio não é tão simples assim e nem está 100% resolvido também que não vai vender. Mas a situação não é tão simples. Porque quem trouxe foi o Bertolucci. Quem representa ele é o pessoal que era da You First Sports, que agora não me recordo o nome que estão lá, mas sabe o Marcos Marinho e Guilherme Siqueira. E eles têm aí outras propostas chegando pelo Wesley. Inclusive, além do próprio time que está interessado, o Atalanta, tem outras equipes interessadas. Então, a proposta pode chegar até o último dia da janela. Então, o pessoal do Wesley também não vai abrir mão da parte deles. A verdade é essa. O Flamengo também pensa na questão de não perder um lateral. o Flamengo não quer, nesse momento, vender o Wesley. Talvez no final da janela, mas agora, nesse momento, perdeu o jogador em jogos decisivos de Libertadores. O Flamengo com poucas opções. Varela machucado. É complicado. Varela está machucado. Pode ser convocado. Pode machucar em seleção. O Flamengo não quer correr risco de ficar improvisando o jogador na lateral direita. E, por mais que o valor seja muito alto, mais de 120 milhões de reais, 20 milhões de euros, 16 mais 4, por metas, luvas, o Flamengo entende que pode correr um risco vendendo o Wesley. Hoje, o Flamengo prefere vender o Fabrício Bruno, pela idade que tem, que ano que vem já não vai mais para a Europa, já está na idade limite. O Flamengo prefere vender o Fabrício Bruno do que vender o Wesley. Mas isso é loucura, paparazzo. O Fabrício é melhor. O Wesley não é bom. A gente não tem como saber. O Wesley vem crescendo profissionalmente, mesmo que tenha muito torcedor que ainda reclame dele. Ele é um jovem jogador que pode, ano que vem, ter uma proposta até maior. A proposta dele já é irrecusável. Sim, mas pode ter uma proposta maior. Não se sabe. Você pode apostar no Wesley. No Fabrício Bruno, você sabe que ano que vem não vai chegar à proposta da Europa. Aí está a grande questão. Então, o Flamengo, sabendo que é o último ano para vender o Fabrício Bruno, prefere vender o Fabrício Bruno do que vender o Wesley. Então, o Fabrício Bruno, saindo por valores elevadíssimos, fala-se de 13, 14 milhões de euros. e a situação do Wesley é um pouco diferente. Eu tenho aqui para passar para vocês a situação do Wesley. Eu só queria trazer aqui uma informação importante também que a gente levantou sobre o Wesley. Olha só. Vou pegar aqui. gente próxima do jogador passou que eles estão tranquilos que as decisões devem ficar para as últimas 48 horas de janela. Enquanto houver mercado aberto, tudo é possível. Está certo? Então, a gente sabe que é um jogador que está sendo cobiçado aí, como tem o próprio Lohan, que o Flamengo renovou e que pode chegar alguma coisa por ele. E a gente tem aqui um doutor especializado em radiologia, em questão de recuperação de atletas e tal, que eu já vou trazer para vocês o que ele falou com relação ao Vinha. e ao Cebolinha, tá? Mas é importante a gente, então, trazer. Ontem eu trouxe para vocês que o Tzola está treinando lá, junto com outros garotos que subiram também profissional, já mirando ali a Copa Libertadores. É importante a gente trazer também que o Flamengo segue interessado em Lucas Paquetá, mas o West Ham mantém aí a postura de não negociar o jogador com o futebol brasileiro. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo segue interessado no ex-cria, né? No cria rubro-negro. Mas o West Ham mantém aí a postura de dificultar a negociação. A diretoria do Flamengo ainda tenta convencer os ingleses a fazerem acordo e depois do retorno do atleta para a pré-temporada, o Flamengo não teve o ok para formalizar a proposta, tá? O Baquetá é considerado peça fundamental na equipe. No último sábado, ele marcou um belo gol no Amistoso contra o Celta de Vigo, o que dificulta ainda mais aí a vinda de Lucas Paquetá para o Flamengo. O Flamengo está buscando já um lateral para substituir momentaneamente aí o Vinha, né? Que só volta também provavelmente ou em novembro, dezembro ou ano que vem. Não se sabe ao certo ainda, mas o Flamengo já está buscando um lateral. e a informação em conjunto com o Júlio Miguel Neto que o Flamengo está buscando um lateral na Série B, tá? A nossa equipe apurou aí que o Flamengo está considerando a contratação de mais um lateral esquerdo com a recente lesão aí do Vinha, né? E o nome não foi revelado, mas que seria um dos clubes que estão... Um dos laterais esquerdos que estão em destaque nesse momento na Série B dos clubes que estão ali nas primeiras colocações. E aí a gente até até tentou descobrir o nome, mas o Flamengo então está sondando para fazer uma proposta a esse lateral esquerdo aí da Série B. Enquanto o Ayrton Lucas permanece como titular, o Flamengo pode recorrer então à segunda divisão do Brasil para reforçar o seu elenco. E caso a negociação não se concretize, o Léo Pereira poderá ser improvisado na lateral esquerda. E tem também o Zé Wellington que pode estar subindo, né? O Flamengo está subindo alguns garotos aí. É importante a gente falar sobre isso. Olha, a gente vai falar também sobre uma questão de outro lateral, né? Outro lateral direito que foi uma informação que saiu mais cedo aí no Mauro César Pereira. O Mauro trouxe que o Flamengo também já procurou um lateral direito que eu sinceramente acho que só vem a partir da próxima notícia que eu vou trazer aqui sobre o Wesley, né? Que está nesse impasse vende, não vende. O Flamengo só deve vender se já tiver algum outro jogador engatilhado. O Flamengo depende aí de uma venda e compra casadas, né? Uma situação que só vende o Wesley pelos 16 milhões de euros mais 4 milhões de luvas se realmente tiver já outro lateral direito engatilhado. Então, a situação aí que o Flamengo está tentando resolver pode fazer com que o Flamengo contrate aí um outro lateral, né? O Flamengo aí de olho na possível contratação, então, de um lateral direito que seria, né? Para justamente suprir a saída do Wesley. Eu vou trazer aqui a informação do Wesley e já trago aí a informação também do Mauro César Pereira. Olha só. A situação do Wesley, tá? O Júlio Miguel Neto trouxe no olho, no lance que o Flamengo aceitou a proposta por Wesley, tá? Hoje, durante o programa Olho no Lance, ele trouxe a informação exclusiva sobre a proposta aceita pelo Flamengo. A questão é que se o Flamengo aceitar, tem que se acertar ainda com o staff do jogador. Tem que se acertar sobre isso, porque a proposta não teria vindo do próprio staff do jogador e sim do Bertolucci. Então, tem que ver como é que vai ser a questão de comissionamento e tal. O Flamengo teria aceitado e depende dessa possível contratação de um outro lateral-direito, embora o Mauro César tenha dito que o lateral que o Flamengo procurou, o Arthur, não aceitou a proposta. Mas vamos trazer aqui a informação do Wesley. O Flamengo aceitou, segundo ele. O clube italiano ofereceu 16 milhões de euros mais quatro, de variáveis. O Tottenham também demonstrou interesse no jogador, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. Com a proposta aceita antes do confronto contra o Palmeiras, o Flamengo corre para reforçar seu plantel e liberar o Wesley para a Europa. Cara, o que eu acho disso? Eu acho perigoso se o Flamengo não tiver engatilhado outro jogador. O Flamengo teria que ter engatilhado outro jogador. Eu acho que, apesar da procura do Flamengo por um lateral esquerdo, vai ter que acabar contratando também um lateral-direito. Olha só, o Mauro trouxe que o Flamengo tenta a contratação de Arthur, lateral-direito do Bayern Leverkusen. Xabi Alonso gosta muito do jogador e deve dificultar a negociação. O atleta que tem passagem pela base do Flamengo também não tem intenção de sair do clube alemão. Então, vai ter que procurar se vender o Wesley e vai ter que trazer. Vai ter que repor, não tem jeito. O Flamengo precisa repor a saída do Wesley. É uma venda muito boa, mas tem que pensar nisso. Assim como vai ter que contratar também lateral-esquerdo com a situação do Vinha. E eu acho importante a gente trazer aqui também outras situações aí de mercado da bola com relação aí também ao Vitor Hugo, que o Vitor Hugo está sempre despertando também a atenção de clubes europeus e ele pode estar de saída do Flamengo segundo o UOL. O Norwich City da Inglaterra tem interesse na contratação do jogador e vê o atleta como reposição perfeita para a vaga deixada por o Gabriel Sara. O brasileiro que era destaque da equipe foi negociado para a Turquia. Vale lembrar que o passe dos jogadores está avaliado em 5 milhões de euros. A venda está avaliada em 5 milhões de euros segundo o site Transfer Market. O Flamengo não deve vender por menos que isso. Apesar das recentes participações ruins do Vitor Hugo, ele é bem avaliado internamente e sabe-se que ele pode ser vendido até por um pouco mais. A verdade é essa. Sobre o Carlos Alcaraz, o Flamengo formalizou uma proposta pelo meio campista, um atleta do Southampton da Inglaterra. Também foi lá no Olho no Lance que eles trouxeram a informação. Não estou mais no programa lá, mas parceiros nossos. O Flamengo ofereceu 18 milhões de euros ao clube inglês e agora aguarda uma resposta para discutir as formas de pagamento com o time da Premier League. Alcaraz já está ciente da proposta e vê o Flamengo como uma excelente oportunidade para voltar ao radar da seleção argentina. do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo